Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, semana essa que finalmente nós tivemos, o Movimento, a gente teve, por questão da importação de petróleo russo, a gente teve o estímulo para redução no tamanho da operação que a gente tinha em Ultrapar, isso explicado em um short no canal e explicado também na análise da Ultrapar, a gente teve a venda da ponta mais barata que estava com lucro, como vocês podem ver na tela, 25% da alocação, então uma redução em 25% da posição, o preço em R$16,73, o que resultou num lucro de 42%. Esse capital, mais tarde na semana, sexta-feira, foi alocado em Zemp, o Burger King, com o resultado visto negativamente pelo mercado, que abriu um forte delta, um forte spread para a entrada, teve uma queda agressiva no dia, a gente teve então um aumento de posição de 38% nos R$4,20, justamente agradecido ao mercado que não conseguiu ver o médio e longo prazo daquilo, e largou o ativo com 12%, 13% de desconto ali para a gente. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 12 de maio, lembrando as análises sempre aqui na descrição, e lembrando, aqui é o que eu falo como mais descontado, levando em consideração os outros ativos do portfólio, não quer dizer que o restante não esteja descontado, isso daqui eu dou o foco no que mais está descontado, senão ia citar basicamente o portfólio inteiro aqui. Iguatemi, IGTI11, operação que vem com melhoria contínua na parte de shopping, evoluindo na parte do varejo, retail, com o Iguatemi365, e justamente projetando ali agora o bairro Casa Figueira, se não me engano o nome do bairro, que é um projeto de longo prazo que deve render positivamente para a gente por um bom tempo. BR Partners, que vem com resultado um delta pressionado, deve ser analisado, deve ter análise já hoje, diga-se de passagem, eu já devo ter feito, já devo estar aí no canal, mas um resultado levemente pressionado, justamente pelo momento de maior risco percebido, nada que afete o longo prazo da operação, e ela vem entregando resultados continuamente com um nível de consistência bem positivo. A Cogna, com resultado muito positivo, esse daí já foi analisado no canal, é o primeiro trimestre, a operação vem com entrega do que ela vem fazendo ali de melhoria contínua, e a gente vê um resultado bem positivo, mais que dobrando o lucro, a geração de caixa operacional versus menos os investimentos vem evoluindo consistentemente. A Guararapes também já analisada no canal, acho que sim, a operação com mais dificuldade ali com a mídia financeira, ainda assim entregando consistência na parte de vários de moda, é uma questão de tempo da gente ver melhoria na operação como um todo. da Cirela entregando resultados trimestralmente bem estáveis, bem consistentes, mesmo num momento mais pressionado, dado os juros afetando negativamente o setor de construção civil. Multilaser, a multi na verdade agora, a operação que vem de um trimestre bem negativo, a gente ainda deve ter um trimestre apertado no primeiro trimestre, o resultado é entregue agora segunda-feira, se não me engano, e não casado ali com a queda muito agressiva que vinha tendo o preço e ainda continua tendo, a gente deve ter aí um caminho mais longo de recuperação, mas acho que portfólio de produtos diversificados, contando ali com uma forma de lidar bem realista da gestão, acho que é bem positivo, não vejo... Bom, a gente vai acompanhar aí qual é o processo, quão longo vai ser ou não o processo de melhoria, mas acho que a gente tem uma clareza de chegar do outro lado. Lojas Renner, com resultado continuamente positivo na parte de varejo, também apanhando um pouco na parte financeira, resultado já analisado no canal, a Zemp extremamente positiva, o aumento do prejuízo causado pelo custo de carregamento da dívida, amortização e depreciação, que não encaixa essa parte, mas a operação como um todo com melhoria na dinâmica de custos, melhoria nas lojas, depuração de lojas do Burger King, vejo o direcionamento, a evolução dos canais digitais muito positiva, vejo a evolução muito forte, mas de longo prazo, análise já no canal, a gente teve aumento de posição, como falado aqui mais cedo. Alpa 4, com mudança de CEO recém-chegado, a gente está justamente aguardando para ver o andamento da evolução, mas gostei das falas dele, como comentado na análise, durante a teleconferência, onde ele comenta justamente o fato de enxugar mais a estrutura, para não ter gasto, dispêndio de energia em tudo quanto é iniciativa, e focar justamente nas mais rentáveis, acho que aquilo ali deve facilitar o retorno da operação a níveis mais positivos, mesmo assim não vejo nenhum risco de não sobrevivência da operação, e estou mais curioso ali para saber qual é o planejamento deles com relação ao Rotis, que eu acho que é uma avenida de crescimento bem positiva. Banco Pan, novamente entregando resultado bem consistente, novamente inadimplência sólida e controlada, zero preocupado. Modal Mais, sofrendo junto com o BR Partners lá, pelo risco percebido ser mais alto, isso daqui deve acabar virando XP, então a gente, na verdade, faz análise de ambas as operações, de qualquer forma, não é uma operação que me preocupe, uma vez o risco percebido começando a reduzir, o macro melhorando, a gente deve ter um reflexo bem positivo, seja Modal Mais, seja XP. A Moble completamente engatilhada, para tirar proveito muito agressivo, assim que a gente tiver o início de uma melhoria no macro, veja a operação num momento positivo como não tinha visto ainda, a gente começa a ver ali um engatilhamento muito, muito, muito alinhado, a operação está com toda a operacional engajada, ali engatadinho, a parte de logística, marketing, a parte de custos da operação, a maturação contínua das lojas físicas, controle de fluxo de caixa, a gestão muito alinhada com a parte de temos que sobreviver, a esse momento para justamente aproveitar o após, a operação está extremamente azeitada, é questão de tempo até isso daqui refletir na operação, inclusive estou bem curioso aqui para assistir esse processo todo, porque vai ser bem divertido. Ômega, energia, a operação veio com caixa tranquilo, com capacidade de financiamento para crescimento e evolução. Em novos projetos, a gente teve a Asuro A4 finalizada, operando comercialmente 100%. Agora, nesse trimestre, junto disso, continuamos ali com a Asuro A5 trabalhando ali na construção, e o Good Night One no Texas, então a gente deve ver uma evolução contínua. A saída do Laninha e a possível entrada do Aninho deve favorecer bastante a safra de ventos no Nordeste do Brasil. Ocean Pact, muito positiva, muito alinhada. Aqui, nada mais do que o acompanhamento da continuidade de uma forte operação que vem entregando consistentemente. O resultado bem sólido, então zero preocupado aqui. Isso aqui, acho que vai dar ali um rendimento cavalar para o portfólio. É só uma questão de aguardar a realidade, sim, por a log extremamente positiva. A venda dos galpões por R$ 733 milhões para o BTG acaba justamente naquele processo de reciclagem de ativos, possibilitando ali a redução na alavancagem, que é algo que vai refletir diretamente na margem de lucro da operação, que eu não via como negativa. A gente escolheu crescer por alavancagem, mais do que o normal, mas isso daqui deve ajudar justamente a liberar, reduzindo o custo de carregamento da dívida, que deve ser auxiliado mais ainda à medida que a gente começar a ver arrefecimento da inflação ser acompanhado por início de queda na taxa de juros pelo Banco Central. Nelgrid, com todo o trabalho de remodelagem da operação naquela direção, de focar nas partes mais rentáveis, tem tido aí um mandamento legal. A gente vai ver o resultado final disso no quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem. Então, até lá, a gente tem um processo de acompanhamento da operação, mas nada que eu veja como problemático. A operação é caixa líquido, zero preocupado, não tem qualquer questão ali para eu chegar até lá. A Melnick, operação que, por menor porte, vale a pena olhar o anual e não o trimestral trimestral, vem entregando o preço extremamente deprimido, zero de sentido. Acho que a mudança ali de operação, muito mais por caixa agora do que por permuta, como era antigamente, vai começar a resultar cada vez mais em imagens brutas maiores, que leva a gente a ter safras novas que vão entregar aquilo ali no resultado de forma muito mais positiva. MRV veio com um resultado mais positivo esse trimestre, não sei se vai ser analisado hoje ou não, porque eu estou fazendo esse vídeo de manhã, então é possível que durante o dia eu venha a incluir ali MRV. De qualquer forma, é uma operação que vem paulatinamente recobrando a qualidade operacional. A gente consegue ver isso pelas safras futuras de margem bruta que vem respondendo cada vez mais e que devem cada vez mais ir entrando no resultado da operação. A via, por último, aqui com dois motores de crescimento extremamente alinhada, mesmo com o momento economicamente mais pressionado, a operação vem entregando justamente qualidade operacional que tem resultado no bottom line prejuízo por causa de carregamento da dívida, que é mais do que natural. Nesse momento a gente tem juros mais altos que acabam pressionando esse tipo de operação. Nada que afete sobrevivência da empresa, nada que afete o andamento da empresa a médio e longo prazo, então é uma questão de a gente ter uma melhoria leve no macro e a gente começa a ver uma resposta aqui que deve responder agressivamente no preço, uma vez que a galera conseguir ver a luz no fim do túnel, dado que aquele negócio de a pessoa foca no primeiro movimento do peão ao invés de ver, é sete movimentos à frente, então isso daqui deve demorar um pouquinho mais, mas é uma questão de a gente começar a ver melhoria no macro para ter um reflexo bem positivo aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na abertura de mercado logo cedo e a live às 8 da noite até às 10 da noite da segunda-feira, tirando dúvida de vocês. Beijo, galera, valeu!